O sucesso financeiro tem pouco a ver com a sua inteligência e muito a ver com o seu comportamento. Você já se perguntou como é que as pessoas com muitas realizações acadêmicas acabam, por vezes, tendo menos riqueza do que pessoas que nem sequer têm estudo? O comportamento humano é uma variável determinante no desempenho financeiro, tanto em algo tão grande como a economia do país, quanto em algo pequeno como finanças pessoais. Ao mesmo tempo, também é o aspecto mais difícil de analisar e compreender. Neste vídeo, vou resumir os capítulos mais importantes de um livro chamado The Psychology of Money, escrito por Morgan Housel. Capítulo 1 – Ninguém é louco A ideia que temos sobre como o mundo e o dinheiro funcionam tem pouco a ver com o que realmente acontece e muito a ver com o que acreditamos. E o que acreditamos sobre a maneira como o mundo funciona é altamente influenciado por nossas experiências pessoais. As nossas experiências pessoais, por sua vez, dependem de nosso contexto imediato. Por exemplo, é muito provável que uma pessoa que vive em um país com crise inflacionária tenha tido experiências negativas com a poupança e, portanto, tenha necessidade de gastar tudo o que ganha no menor tempo possível. No entanto, alguém que mora em um país com moeda estável pensa de maneira diferente sobre a ideia de economizar e tem uma visão mais otimista sobre ela. É assim que duas pessoas igualmente inteligentes podem diferir sobre como economizar e investir dinheiro para multiplicar suas riquezas. Um profissional comum na Austrália antes da crise da pandemia não conseguia realmente entender as pessoas de outras latitudes que já haviam passado por muitas crises econômicas em suas vidas. Você pode até saber os números e analisar os dados e estatísticas, mas nunca terá aquela mesma experiência pessoal. Cada decisão que as pessoas tomam em relação ao seu dinheiro é justificada pelas informações que elas têm no momento e está conectada ao seu modelo mental único sobre como o mundo funciona. Parece que todos nós fazemos loucuras com o nosso dinheiro, mas ninguém é louco. Nossas decisões financeiras são baseadas em experiências únicas que só podem fazer sentido para nós em um momento específico. Capítulo 2. Sorte e risco. Se você entrevistar empresários de sucesso para perguntar sobre seu sucesso, eles certamente falarão sobre trabalho árduo e muito sacrifício. É assim que explicariam o sucesso que obtiveram. Embora isso seja verdade para eles, o outro lado da moeda é que existem variáveis incalculáveis e invisíveis que podem ser decisivas. Sorte e risco. Os resultados que você obterá em sua vida serão governados por forças que estão além do seu esforço individual. Não me entenda mal, isso não significa que você não deva tentar. Significa apenas que o esforço não é o único ingrediente para o sucesso. Por exemplo, muitas pessoas falam sobre o sucesso empresarial e a inovação de Bill Gates. Há quem use como exemplo a ser seguido. Mas Bill Gates estudou em Lakeside, uma escola particular de elite em Seattle. Esta era a única escola com um computador na década de 60, o Teletype 33. Isso influenciou muito os interesses de Bill Gates por computação. Ele até obteve licença das aulas de matemática para poder seguir seu interesse por ciência da computação. O próprio Bill Gates admitiu que se não tivesse tido a oportunidade de estudar em uma escola de informática como a Lakeside, a Microsoft não existiria. Gates não era o único aluno brilhante na escola. Com ele estavam Paul Allen e Kent Evans. Eram amigos. Qualquer um pensaria que todos os três estavam destinados ao sucesso, mas Kent Evans morreu prematuramente em um acidente antes de se formar. Como você pode ver, existiam eventos determinantes no destino desses amigos que não estavam sob seu controle. Vemos os resultados, mas não vemos a complexidade por trás disso. É isso também que acontece quando falamos sobre risco. Não conseguimos medir os riscos que os grandes investidores assumiram. Não sabemos o risco que aquele investidor assumiu com aquela empresa, que hoje tem tanto sucesso. Mas sabemos as dívidas que este empresário de sucesso adquiriu, apostando no futuro quando deu início ao seu negócio. Este não é um problema simples. A dificuldade em identificar o que se deve à sorte, o que se deve à habilidade e o que é risco, é um dos maiores problemas que enfrentamos quando tentamos aprender a melhor maneira de tomar decisões relacionadas ao nosso dinheiro. O autor fala sobre três lições que podemos aprender com essa realidade. 1. Nem todo sucesso se deve ao trabalho árduo e nem todo fracasso se deve à preguiça. Tenha isso em mente ao julgar os outros e ao julgar a si mesmo. 2. Não olhe para casos excepcionais ou exemplos extremos. Quanto mais excepcional o resultado, menos aplicável lhe é, pois é muito provável que resultados extremos tenham sido influenciados por situações extremas de sorte ou risco. 3. Nada é tão bom ou tão ruim quanto parece. Assumir o papel que a sorte e o risco desempenham nos resultados que obtemos nos ajudará a perdoar a nós mesmos e deixar espaço para continuar tentando até que o jogo esteja a nosso favor. Capítulo 3. Nunca é o suficiente quando os riscos fazem loucuras. Muitas pessoas querem ficar ricas, mas isso é muito abstrato. Quão rico você quer se tornar? Quanto é o suficiente? Houve uma festa da ilha de Shelter organizada por um bilionário que contou com a presença de dois escritores, Kurt Vonnegut e Joseph Heller. Vonnegut comentou que aquele bilionário ganhava mais dinheiro em um único dia do que tudo que Heller já tinha ganhado com seus livros na vida. Mas Heller respondeu, Sim, mas tenho algo que ele nunca terá. O suficiente. Existe um perigo em nunca ter o suficiente. As pessoas podem ter tudo, riqueza, propriedades que valem muito dinheiro, poder, mas também podem se arriscar e jogar tudo fora porque querem mais. O autor conta a história de Rajat Gupta, que ficou órfão durante sua adolescência, mas anos depois, obteria um MBA em Harvard e se tornaria CEO da McKinsey & Company em 2008, o qual de sua fortuna era 100 milhões de dólares. Mas Gupta queria mais e provou isso. Em 2008, durante a crise da Goldman Sachs, Warren Buffett decidiu investir 5 bilhões de dólares no banco para ajudá-lo a sobreviver. Como Gupta era membro do Conselho de Diretores da Goldman Sachs, ele obteve essa informação antes do público. Então, ele decidiu concordar secretamente em comprar ações da Goldman Sachs antes que elas subissem por causa do investimento de Buffett. Gupta foi preso por negociação com informações privilegiadas. Foi assim que ele arruinou sua reputação e sua carreira, motivado pela ganância de nunca ter o suficiente. Neste capítulo, o autor deixa algumas lições importantes. 1. A habilidade financeira mais difícil é fazer com que sua meta pare de se distanciar de você cada vez que você a atinge. A meta é aumentada cada vez mais quando o gosto por riqueza e poder aumenta mais rápido do que a satisfação. Esta é uma bandeira vermelha de alerta que você provavelmente está prestes a correr mais e mais riscos irracionalmente. A verdadeira felicidade está na satisfação de ter o suficiente, não na expectativa constante. 2. A comparação social é o problema. Comparar-se com os outros é uma tortura desnecessária que você deve evitar. Sempre haverá alguém obtendo melhores resultados do que você. Sempre haverá alguém num degrau mais alto da escada. Comparar-se a eles roubará sua alegria. Corra sua própria corrida. 3. Existem muitas coisas que não vale a pena arriscar, independente do ganho potencial. A reputação não tem preço. Liberdade e independência não tem preço. Família e amigos não tem preço. Ser amado por aqueles que você ama não tem preço. A felicidade não tem preço. Se quiser manter tudo isso, você precisará saber quando parar de correr riscos, que podem prejudicar todos esses aspectos valiosos da sua vida. Capítulo 4. Compostos confusos. Existem muitos livros sobre investimentos e muitos deles são ótimos, como os que falam sobre como Warren Buffett construiu sua fortuna com investimentos. Hoje, a fortuna de Buffett chega a 86,5 bilhões de dólares. Sem dúvida, um investidor fenomenal. Mas há algo que você não deve perder de vista. Buffett não é apenas um bom investidor. Ele tem sido um bom investidor desde que era apenas um menino. Foi dessa forma que mais de 90% dos seus ativos foram acumulados depois dos seus 50 anos de idade. A habilidade de Warren Buffett é investir, mas o seu segredo é o tempo. É assim que os juros compostos funcionam. A lição que o autor quer ensinar neste capítulo é que um bom investimento não significa necessariamente obter os retornos mais altos. Os retornos mais altos tendem a ser acertos únicos que não podem ser repetidos. Bons investimentos significam obter bons retornos que você possa manter e que possam ser repetidos por um período mais longo. É como Charlie Munger disse, a primeira regra dos juros compostos é nunca os interromper desnecessariamente. Capítulo 5. Ficar rico versus continuar rico Muitos gurus financeiros falam sobre como ficar rico, o que tornou esse assunto chato para muitas pessoas. Mas há outra coisa que muitas vezes se perde de vista. Não se trata apenas de acumular uma certa quantidade de capital, mas de manter sua riqueza ao longo do tempo. O autor argumenta que só há uma maneira de permanecer rico, uma combinação de moderação e paranoia. Moderação significa usar seus recursos com sabedoria. Para ficar rico, você precisa assumir riscos, ser otimista quanto ao futuro e se tornar conhecido. Permanecer rico requer que você tenha humildade e que tenha medo de que seus ganhos sejam perdidos ou tirados de você. Juros compostos é como plantar uma árvore. Em um ano, você não terá muito progresso. Em dez anos, você notará a diferença. E em cinquenta, você terá criado algo extraordinário. Mas permanecer de pé todo esse tempo exige que você sobreviva aos altos e baixos imprevisíveis da vida que todos nós experimentamos ao longo do tempo. Capítulo 6 Você pode estar errado metade das vezes e ainda sem fazer fortuna. Neste capítulo, o autor conta a história de Hans Berggren, que passou a ser admirado por sua perspicácia em investir em arte. Berggren conseguiu acumular uma coleção de valiosas obras de arte. A realidade, no entanto, é que não foi pura visão, mas sim o fato de que Berggren comprou grandes quantidades de obras de arte. E de todas elas, apenas uma pequena parte se tornou arte valiosa. Isso significa que Berggren estava errado na maior parte do tempo. Mesmo assim, conseguiu acertar. Se você quiser se aventurar no mundo do empreendedorismo e do investimento, deve entender que muitas coisas no mundo obedecem ao princípio de Pareto, ou a regra 8 por 20. Investidores experientes e grandes empresas consideram que 100% de suas decisões de investimento, 80% irão falhar. Se você vira algo que alcançou resultados extraordinários ou que se tornou famoso e influente, deve entender que é um evento em milhares em um milhão. Este é o mercado de ações. A maioria irá falhar, alguns terão um bom desempenho e apenas poucos gerarão retornos espetaculares. De acordo com o autor, o Warren Buffett admitiu que teve ações em mais de 400 empresas em sua vida, mas os ganhos mais significativos vieram de apenas 10 delas. Muitas grandes empresas entendem essa realidade da vida. Por exemplo, se você revisitar todas as séries que a Netflix já produziu, verá que apenas algumas delas obtiveram um sucesso significativo. Quando você percebe isso, pode aceitar que é normal que muitas coisas falhem ou deem errado. Capítulo 7 – Liberdade Neste capítulo, o autor conta como um dia quis se tornar banqueiro de investimentos, porque eles estavam ganhando muito dinheiro e ele pensou que seria feliz trabalhando nessa área. Quando ele conseguiu trabalhar como banqueiro de investimentos, ele percebeu desde o primeiro dia porque eles estavam ganhando muito dinheiro. Eles trabalhavam mais e por mais horas controladas do que qualquer ser humano poderia suportar. O autor conta que, embora naquele trabalho se sentisse importante e fosse bem pago, chegou um momento em que não tolerava mais ser escravo do patrão, sendo obrigado a trabalhar em cada segundo todo o seu dia. Isso fez com que aqueles fossem os dias mais miseráveis de sua vida. Ele não conseguiu trabalhar assim por mais de um mês. Trabalhar em algo que você adora durante horas, que não pode controlar, pode acabar se transformando em algo que você odeia. Não importa o quanto você ame sua atividade, se ela se transformar em algo que assume o controle do seu tempo, você vai acabar a odiando um dia. A forma mais elevada de riqueza é a capacidade de acordar todas as manhãs dizendo, posso fazer o que quiser hoje. A todo momento ouvimos pessoas dizerem que querem ser felizes. A felicidade é complexa, porque somos todos diferentes, mas existe um denominador comum. O combustível universal da alegria é a capacidade de controlar a própria vida. Existem oportunidades tentadoras de ganhar dinheiro, mas muitas são armadilhas das quais pode ser difícil escapar. Não caia no ciclo interminável de ganhar mais através da perda de um dos seus valores mais preciosos, a liberdade. A capacidade de fazer o que quiser, quando quiser, com quem quiser, pelo tempo que quiser, não tem preço. Capítulo 9. Riqueza é o que você não vê. Alguém pode parecer rico, mas é impossível saber com certeza à primeira vista. Você poderia estar vendo apenas a ponta do iceberg. Não seja ludibriado por aqueles que ostentam sua riqueza. Parece bobagem dizer isso, mas a única maneira de acumular riqueza é não gastá-la. Muitas vezes, quando as pessoas dizem que querem ser milionárias, o que realmente querem dizer é que querem gastar um milhão de dólares. Mas gastar um milhão de dólares é literalmente o oposto de ser milionário. A riqueza está escondida. Riqueza é renda que é economizada, não gasta. Riqueza é opcionalidade, flexibilidade e crescimento. Riqueza é a capacidade de comprar coisas, se necessário. Gastar dinheiro para mostrar aos outros quanto dinheiro você tem é a maneira mais rápida de ter menos dinheiro. Capítulo 13. Espaço para erro. Se você não for capaz de imaginar a possibilidade de seu fracasso, você falhará. Isso porque o verdadeiro fracasso virá quando você não souber como enfrentar um contratempo no seu empreendedorismo e nos seus investimentos. Como você enfrenta a adversidade se nunca considerou a possibilidade de ela vir nem se preparou para ela? Colocar todos os seus ovos em uma cesta de investimentos significa correr risco demais ao apostar em apenas uma opção. Se você não expandir sua carteira de investimentos, não deixará margem para erros. Ou seja, você não estará preparado para um resultado adverso. E esse é o verdadeiro fracasso. Se algo pode quebrar, quebrará. Então, se você tem muitas coisas que dependem do desempenho de apenas uma, está contando os dias para a catástrofe. Um dos maiores erros com o dinheiro é depender exclusivamente do salário para financiar as necessidades de gastos de curto prazo, sem nenhuma economia para protegê-lo de despesas inesperadas no futuro. Gostamos de pensar que estamos economizando para algo certo, como comprar um carro ou para a aposentadoria. Mas a realidade é que não sabemos o que vai acontecer amanhã e não podemos ter certeza de onde gastaremos nossas economias. E isso não significa que você não deve planejar. Significa que você deve deixar margem para erros durante o seu planejamento. Capítulo 14. Você vai mudar. O planejamento de longo prazo parece mais fácil do que realmente é. Porque tudo muda com o tempo. Você e eu vamos mudar em 10 anos. O mundo também mudará. Isso não deve ser um impedimento para você fazer planos para o futuro, mas um aviso que o ajudará a fazê-lo com a necessária prudência e sabedoria para evitar arrependimentos futuros. O autor conta a história de um amigo que na adolescência sempre sonhava em ser médico. Naquela época era fácil concluir que ele não conseguiria ser. Mas ele chegou lá com muito esforço. Há alguns anos, o autor voltou a se encontrar com aquele amigo que agora é médico. Mas acontece que agora, aquele amigo que lutara pelo sonho de ser médico, lamentava ter escolhido aquela carreira, dizendo que era horrível. Em psicologia, existe algo chamado a ilusão do fim da história. É assim que os psicólogos chamam a tendência de as pessoas estarem profundamente cientes do quanto já mudaram no passado. Mas subestimarem o quanto suas personalidades, desejos e objetivos provavelmente ainda mudarão no futuro. A realidade é que você mudará. Você nunca vai parar de mudar. O mesmo com o seu contexto. Ele mudará. E as decisões que pareciam corretas no passado podem acabar parecendo loucura no futuro. Pense nisso quando chegar a hora de planejar suas finanças em longo prazo. Capítulo 15 Nada é gratuito. Tudo tem um preço, mas nem todos os preços aparecem nos rótulos. O segredo para tomar decisões financeiras é descobrir qual é esse preço e se você está disposto a pagar. Qual é o preço do sucesso? Você está disposto a pagar? Antes de tomar uma decisão, considere que a maioria das coisas é mais fácil na teoria do que na prática. Para ter sucesso como investidor, você terá que pagar um preço, mas não vai pagar esse preço com dinheiro. Vai pagar com incerteza, dúvida e medo em relação à volatilidade do mercado. Seus ganhos de investimentos não são gratuitos e nunca serão. Volatilidade e incerteza são o custo de admissão e taxas que você pagará nesse mundo. O segredo é aceitá-los como parte do negócio e convencer a si mesmo de que esse preço vale a pena. Você quer começar algo? Descubra qual é o preço e pague. Capítulo 16 Você e eu temos planos diferentes. E nossos planos são projetados a partir da nossa visão de mundo, impulsionados por nossos próprios incentivos. Tome isso como um aviso ao decidir seguir os conselhos ou passos de outras pessoas. Na história, muitas bolhas financeiras ocorreram causando danos incomensuráveis a riquezas de muitos investidores e arruinando famílias inteiras. Um denominador comum em todas as bolhas financeiras são os investidores inocentemente seguindo os sinais de outros investidores que estão jogando um jogo diferente e, inevitavelmente, caindo em uma armadilha. Investidores de longo prazo e investidores de curto prazo têm planos diferentes. Tenha cuidado com isso ao tomar decisões de investimento com base nos passos de outra pessoa. Sendo assim, o autor recomenda fazer todo o possível para identificar qual jogo você está jogando. Cada investidor deve escolher uma estratégia que tenha a melhor chance de atingir seus próprios objetivos. Capítulo 17 A Sedução do Pessimismo Você notou que muitas pessoas parecem mostrar muito interesse nas trágicas mensagens dos profetas de desastres? É como se as pessoas gostassem de ouvir que o mundo está acabando. O pessimismo está na moda. Isso ocorre porque o pessimismo soa mais inteligente. O autor menciona a ocasião em que o The Wall Street Journal publicou um artigo escrito por um professor russo chamado Igor Panarin. O artigo parecia a sinopse de um filme de distopia, literalmente alertando que, em 2010, os Estados Unidos da América estariam divididos. O Alasca ficaria sobre o controle russo. A Califórnia se tornaria a República da Califórnia. E estaria sobre influência chinesa. E assim por diante. Outras profecias apocalípticas. Incrivelmente! Este artigo foi publicado na primeira página de um jornal de tanto prestígio. O pessimismo é natural e evolutivo, pois os organismos que tratam as ameaças como algo urgente têm maior probabilidade de sobreviver e se reproduzir. No entanto, o otimismo é a melhor aposta para a maioria das pessoas, porque o mundo sempre tendeu a melhorar para a maioria das pessoas na maior parte do tempo. A realidade é que a vontade de sobreviver e a busca pelo lucro levam as pessoas a buscar soluções em meio a diversidades. Em um contexto de necessidade, a inovação aparecerá, porque a necessidade é a mãe de todas as invenções. Imagine que você está no Japão, poucos dias depois do país ser destruído pela derrota da Segunda Guerra Mundial, e nem um artigo que diz que o Japão se tornará uma das principais economias do mundo. O que você pensaria? Talvez você acredite, ou talvez veja a ideia como um clichê otimista, mas se tornou realidade. O Japão conseguiu se recuperar e se tornar uma potência mundial depois de ter atingido o fundo do poço. Como você pode ver, mais cedo ou mais tarde, as soluções aparecerão como uma resposta das pessoas aos problemas e adversidades. Este é um dos motores mais importantes da recuperação econômica e é frequentemente ignorado pelos pessimistas. Sem otimismo, é impossível que as pessoas criem soluções para os problemas. Vamos ficando por aqui. Se você quiser ver mais resumos de livros sobre finanças, dê uma olhada na lista de reprodução que você vê na tela agora. Obrigado por assistir!